Você pode não saber exatamente o que é a maçonaria, mas provavelmente já ouviu falar dela. Há séculos, essa ordem mexe com a cabeça de milhões de pessoas e já serviu de inspiração para outras milhões. Mas o que está por trás da maçonaria? Qual é a sua história? Seus objetivos? Como os seus segredos permanecem praticamente intactos até hoje? Eu sou Ivan Lima e você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Se você fosse definir a maçonaria, como você definiria? Uma sociedade secreta? Uma irmandade? Uma ordem? Um grupo de pessoas? Uma instituição de alcance global? Ou uma religião? Classificar ou mesmo tentar definir o que é a maçonaria é algo bastante complexo. Pode-se dizer que ela é uma ordem ou irmandade que possui preceitos filosóficos, culturais, filantrópicos e tem o intuito de permanecer discreta. Além disso, para se tornar uma som, o indivíduo deve ser convidado a passar por um ritual de iniciação no qual deve jurar lealdade perante a irmandade e a Deus. Essa lealdade é talvez um dos aspectos mais admiráveis dos maçons. Isso geralmente se deve à seleção dos seus participantes. Apenas pessoas indicadas e que possuem o aval de todos podem ser maçons. Raramente existem traições ou vazamentos de segredos da ordem. A própria maçonaria não se classifica como uma sociedade secreta. Como eu citei anteriormente, o termo que se prefere é o termo discreto. Os lugares onde os maçons costumam se reunir se chamam lojas ou em inglês lodge. Segundo a tradição, a loja mais antiga de todas está localizada no Reino Unido. Mais precisamente na cidade de Edimburgo, na Escócia. O lugar é chamado de Loja de Edimburgo ou pelo seu apelido, Mary's Chapel. Vale ressaltar que cada loja é instalada de acordo com uma região e existe uma lógica por trás dessa organização de lugares. Erroneamente, muitos pensam que a maçonaria é uma espécie de instituição única e que possui uma grande sede. Contudo, a maçonaria não é uma ordem totalmente coesa. Dentro dela, existem várias divisões chamadas de potências regulares. Podemos citar o rito escocês antigo e aceito, rito escocês retificado, rito de York, rito de emulação. Estima-se que em todo o mundo exista um número de aproximadamente seis milhões de mações. Os Estados Unidos é o país com o maior número de pessoas, sendo que esse número varia entre um milhão e meio a dois milhões. No Brasil, acredita-se que existam mais ou menos 250 mil mações. Todavia, por ser uma sociedade que não divulga seus dados, esses números podem não bater entre pesquisas ou estimativas diferentes. Sempre tenha isso em mente toda vez que você ouviu falar de quantidade de mações em um determinado lugar. Outro ponto que é legal a gente deixar claro é que a maçonaria não é uma religião e nenhum culto. Aliás, pessoas de diferentes religiões são aceitas na ordem. Basta acreditar em Deus. Entre as restrições, as duas que mais chamam a atenção é o fato de não se aceitar ateus e nem mulheres. Todo maçom deve acreditar em Deus, o Criador, conhecido como o grande arquiteto do universo. É um dos principais pilares da filosofia dos mações. Então, por causa disso, ateus não podem fazer parte da ordem. Por outro lado, cristãos, muçulmanos, judeus e hindus podem se juntar à maçonaria normalmente, desde que convidados por um maçom. Já a questão a respeito das mulheres costuma levantar muitas polêmicas e divide até os próprios maçons. Alguns acreditam que a tradição deve ser mantida e que homens e mulheres não devem se misturar. Elas se organizam em grupos chamados de colmeias para desenvolverem obras sociais. Por outro lado, existem aqueles que pensam que a união seria o melhor caminho para, de certa forma, modernizar a maçonaria. No caso delas, existem variações da ordem. Geralmente, essas vertentes não possuem o mesmo impacto do que do lado masculino. É importante dizer que, assim como elas não participam das reuniões fechadas deles, a recíproca ocorre. A fundação da maçonaria possui algumas divergências entre historiadores e os próprios maçons. Entretanto, é consenso entre todos que a Irmandade surgiu ainda na Idade Média. Se você é bom em história, deve se lembrar que, nessa época, grandes construções eram feitas na Europa, principalmente castelos. Essas grandes obras demandavam uma grande quantidade de pedreiros. Afinal, a construção de um castelo é algo muito caro e, ao mesmo tempo, muito difícil de ser feita. Aliás, a própria palavra maçon vem do francês e significa justamente pedreiro. Não há um consenso em relação ao motivo e nem como as primeiras lojas foram fundadas. Uma das hipóteses mais aceitas é a de que pedreiros e outros envolvidos em grandes obras costumavam se reunir em lugares e trocavam secretamente informações e técnicas de trabalho. Só que, ao fazer isso, esses pequenos grupos juravam não compartilhar com outros o que era conversado ali. É importante deixar claro que, na Idade Média, pessoas envolvidas em construções possuíam um status melhor do que as pessoas comuns, já que nem todo mundo tinha habilidade e conhecimento para trabalhar com pedras e outros materiais. Alguns historiadores comparam o início da maçonaria com o de um sindicato rudimentar. Esse tipo de sindicato rudimentar é conhecido pelo nome de corporações de ofício ou guildas. As guildas eram lugares onde profissionais de uma certa área se reuniam para trocar informações e se organizarem como um grupo coeso. Mas, com o passar dos tempos, a Ordem foi se desenvolvendo e ganhando mais membros. A partir de um certo ponto, passou a aceitar pessoas que não estavam ligadas diretamente ou indiretamente às construções. Daí em diante, a maçonaria já não era mais algo voltado apenas a um seleto grupo de pessoas. Ela se tornou uma instituição filosófica com uma agenda diversificada que atendia a um grande número de interesses. Com um número cada vez maior de pessoas adentrando o que antes era um lugar muito restrito, lideranças políticas e pessoas consideradas influentes no mercado acabaram por adentrar a Ordem. Entre os nomes podemos citar George Washington, Winston Churchill, Simon Bolívar, Benjamin Franklin, Marechal Deodoro da Fonseca e Dom Pedro I. Outro aspecto que costuma chamar muita atenção de quem vê a maçonaria pelo lado de fora é o seu simbolismo. A maçonaria utiliza de vários símbolos para representar ideais e aspectos filosóficos. Entre esses símbolos, os mais famosos estão o compasso e o esquadro, o olho, a pirâmide, a letra G e o número 33. Cada um desses símbolos possui um significado próprio. A letra G vem da palavra God, que significa Deus em inglês, e também é associada à palavra geometria. Por vezes, os maçons se referem a Deus como o grande arquiteto do universo. O compasso e o esquadro, além de serem objetos comumente utilizados por arquitetos e remeterem não só a Deus como às origens da maçonaria, também possuem o significado de relembrar aos maçons os seus princípios e sua moralidade. O compasso ainda pode significar as diversas formas de pensamento e, ao mesmo tempo, o espírito. Só que os símbolos, toda essa descrição e esses segredos, somados com a participação de grandes líderes políticos e donos de multinacionais, fazem com que a maçonaria seja olhada com certa desconfiança por parte da sociedade. Isso fez com que teorias de conspiração fossem criadas. Em geral, elas afirmam que a maçonaria teria o poder de controlar boa parte das finanças do mundo e que grandes nações estariam, de certa forma, reféns ou sofrendo um grande controle de um pequeno grupo de pessoas ligadas à ordem. Essas teorias jamais foram comprovadas e, por vezes, distorcem alguns fatos históricos para poder introduzir os mações. Ao mesmo tempo, não quer dizer que os mações não tiveram papéis importantes em alguns períodos da história. Então, como foi a participação e influência como um todo da ordem no mundo ao longo do tempo? Volto a dizer que não da forma que as teorias da conspiração afirmam. Como toda organização, a ordem dos mações possui os seus interesses e seu modo de enxergar o mundo. Historicamente falando, eles tiveram participação em movimentos como o iluminismo e em acontecimentos marcantes, como a Revolução Francesa. Alguns mações também estiveram envolvidos com a independência dos Estados Unidos e na construção da cidade de Washington. Não à toa, a maioria das pessoas que pertencem à maçonaria são americanas. Uma das marcas da maçonaria é justamente a tolerância entre os seus membros. Por serem pessoas de classes sociais diferentes e com credos diversos, o respeito mútuo sempre foi um dos princípios da ordem. No Brasil, tanto a independência quanto a proclamação da república teve a participação de mações. A título de curiosidade, a loja mais antiga do Brasil surgiu no ano de 1796, na cidade de Itambé, em Pernambuco. Ela foi fundada por Manuel Arruda Câmara. Geralmente, ela é conhecida pelo nome de Areópago de Itambé. De qualquer forma, a maçonaria continua presente em nossa sociedade e, assim como muitas organizações, influencia o nosso cotidiano. Se um dia ela se tornará mais aberta, ninguém sabe. Mas, independentemente de sua visão a respeito da ordem, é inegável a sua importância para o mundo. Bom, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Tchau.